E aí galera, Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Star Wars Battlefront Modo Multiplayer Jogo Captura de Droids Capturando 3 droids, dá pra fazer o troféu Gronk Gronk Vamos lá então Não tenho muita arma, tenho apenas uma Tenho... comecei a jogar agora Tenho nada liberado, tô na roça Ele já tava capturado, já vai atrás do outro Não quebra Segura Segura Fique em alerta, rebeldes entrando na região Não deixe que eles controlem o droid Você protege ele Espera pingar ali que foi capturado por você Protege a carga Não, rebeldes entrando na área Entendeu Olha que filho da mãe Então já capturamos um Já capturei né, capturamos é, tô jogando sozinho Vambora Defenda nosso droid restante Vambora Puta é sacanato essa arma Arma fuleira É a impressão minha ou só sobrou eu na minha equipe? Ah não, tem um ali Azul tá embaçado aqui Falta dois ainda Então minha arma é muito fuleira Então minha arma é muito fuleira Muito podre Não tenho arma igual desses malucos aí que dá um tiro e te mata Ah, já capturaram aqui, eu tô... Falta um droide, capture Falta um droide, capture Na verdade nas minhas contas Falta dois Falta dois ainda né Então A segunda Ah, pingou Certo pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Deixa o like Abraços Compartilha Fui Até o próximo Valeu rapaziada Tropas rebeldes Vindo em nossa direção Capturamos todos os droides O fim está próximo Tchau 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 Tchau